e bem-vindos à companhia de bebida eu sou o Douglas e gente estamos aí para mais um review né toca camisa aí né hoje eu vou falar sobre uma minha miniatura que eu comprei da Jameson né que é o whisky irlandês né Irish é mas essa edição aqui é edição IPA IPA é que eles emprestaram os barril o barril deles para uma cervejaria né para fazer uma cerveja de mais diferente né com gosto do whisky deles ali né aí quando eles voltaram com o barril vamos aproveitar esse esse barril aqui com né com a cerveja deles e colocar nosso whisky aqui também né para envelhecer aqui nesse barril né aí eles fizeram essa edição aqui com com essa né com essa cerveja do pessoal lá né aí tem aquele gostinho de mais cerveja né do lúpulo ali né e alguns gostos a mais lá vamos ver né vamos pegar nossa tacinha aqui eu já usei ela aqui ó vocês não pode não sei se dá para ver aqui aqui ó já usei para fazer um drink aí aqui para vocês aí não sei se eu vou postar né vamos ver é e aí você sente o carvalho é madeirado sente o lúpulo é não sei eu já falei para você sobre o três lobos né que eles remete um pouco do luxo ali não gostei muito por causa que tem aquele gosto de de lúpulo né da cerveja e uma coisa que eu gosto né mas que é mais amargo né vamos ver se eu aprecio você sente ali o pouquinho desse cheiro de de lúpulo e da da cerveja ali né é é um cravinho ali um um negócio mais mas a para puxar dali para o achocolatado ali uma bombilhinha é picante e palmilha e você sente um gosto de de lúpulo mas não tão forte assim é uma coisa cremosa ali mas e aí 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 um caramelo umas coisas remetentes a um chocolatinho ali mas bem no fundo mesmo uns frutais bem levinhos florais também bem mais 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 baixo que mas bem interessante vamos experimentar nossa gerente ainda continuo carvalho a baumilha um pouquinho de lúpulo né e é isso aí gente um negócio bem interessante mesmo é tinha garrafa grande né mas eu tinha a miniatura né aí chico só não deixa eu experimentar miniatura se vale a pena comprar o grande mas aí vamos ver né é menor de 18 anos não pode beber bidocordos grávidos não pode gerir bidocordos bebê não dirige né beber com responsabilidade né é deixa o nosso like se inscreva no canal acione o sininho né deixa os seus comentários e até a próxima